40 dias depois de ter entrado em vigor, o Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais voltou hoje a ser apresentado, desta vez com a presença de Miguel Albuquerque. O Presidente do Governo Regional da Madeira deixou o aviso. Há drones a patrulhar de dia e de noite determinadas áreas das Serras da Madeira onde se têm verificado casos de fogo posto. Nós temos os drones em fiscalização diurna e noturna e neste momento temos a capacidade de detectar atitudes criminosas e todas as atitudes deste género que ocorrem todos os anos que forem detectadas serão diretamente canalizadas de alguma forma direta para as autoridades judiciárias e policiais. Porque o fogo, este fogo posto tem ocorrido sempre nos mesmos locais. Nós já sabemos quais são, não vou dizer aqui, e sobretudo zonas de difícil acesso, aliás vocês sabem que tem dado as notícias na comunicação social e essas zonas neste momento são ultra fiscalizadas. Miguel Albuquerque também sensibilizou a população no que diz respeito às queimadas não autorizadas. Nós temos aqui um problema, que é um problema que continua a subsistir e eu vou novamente fazer um apelo, que é as queimadas não autorizadas. Nós tivemos cerca de 378 queimadas não autorizadas o ano passado e nada justifica que essas queimadas ocorram, porque é uma atitude muito irresponsável e sobretudo perigosa. E porque se as pessoas quiserem fazer e necessarem de fazer queimadas em termos agrícolas, contactam as autoridades e nós fazemos as queimadas autorizadas e sob supervisão das autoridades. Porque nós não podemos neste momento, com estes fenómenos climáticos extremos, correr riscos. É muito perigoso, é muito irresponsável estar a efetuar queimadas por iniciativa própria numa situação que é uma situação de grande perigosidade para as vidas humanas, para os bens e nesse sentido de volta a fazer um apelo no sentido de evitar que isso aconteça. No contexto político, Albuquerque assistiu à entrevista da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. Esta foi a conclusão do Presidente do Governo Regional. Nós temos de trabalhar nas reformas necessárias no sentido de garantir duas coisas. Por um lado, a independência do Poder Judicial e, por outro lado, que os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos sejam salvaguardados. É nesse balanço que a justiça funciona. A justiça não funciona para fazer círculos, nem para fazer fenómenos mediáticos, nem para fugas de informação, porque a única maneira de nós credibilizarmos o regime é que a justiça atua de forma eficaz, com respeito, com o núcleo central dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, como existe num Estado. E que as pessoas que são averiguadas não sejam linchadas na praça pública para promoção, muitas vezes, de egos, ou por promoção de determinadas forças políticas, ou para ajudar o negócio de um conjunto de jornais e revistas que devem então ser sem o mesmo. O Presidente do Governo Regional, que falava esta manhã, na sede do Serviço Regional de Proteção Civil, na apresentação do POSIR, no terreno, desde 1 de junho, o plano prolongar-se-á até 30 de novembro e, com substancia, um investimento estimado de 950 mil euros, conforme deu conta Marco Lobato, Comandante Operacional do Serviço Regional de Proteção Civil. Nós temos, neste momento, 250 operacionais dos corpos de bombeiros, que estão devidamente preparados para intervir. Temos as equipas do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, através dos chapadores florestais, dos polícias florestais e dos vigilantes da natureza. Temos a Guarda Nacional Republicana. Temos as Forças Armadas, que através, essencialmente, dos elementos do Exército, a Polícia de Segurança Pública e outros organismos, então, possam ser chamados a intervir nesta matéria. Para este ano de 2024, o POSIR consubstancia um investimento estimado de 950 mil euros, que visa, essencialmente, o funcionamento de um dispositivo de intervenção permanente, através destas equipas de combate a incêndios rurais e das equipas de logística de apoio ao combate, bem como os níveis de prontidão da componente operacional de todos os meios de proteção civil, do meio aéreo e, respectiva brigada a lei transportada, sendo que este valor poderá ser reforçado de acordo com as necessidades que possam aderir. E isto é de forma a garantir uma eficaz e eficiente resposta às situações de incêndios rurais que possam assolar aqui a região autónoma da Madeira. No balanço dos números do POSIR de 2023, fica a marca dos incêndios que assolaram a Madeira em outubro do ano passado. A fábrica das algas no Porto Santo será para concessionar e a fábrica das moscas no Santo da Serra ficará, ao que tudo indica, à venda. A Marina do Lugar de Baixo é para renaturalizar. Chamado ao Parlamento para debater o Estado da região em matéria europeia e, sobretudo, escrutinar os fundos comunitários, Rogério Gouveia deu conta da intenção do Governo Regional em resolver estes elefantes brancos e reconheceu haver projetos mal-sucedidos. Nós reconhecemos que houve investimentos menos felizes por parte do Governo Regional. Alguns deles tiveram financiamento comunitário. São empreendimentos que o Governo Regional pretende concessionar, como é o caso da fábrica das algas do Porto Santo. No projeto da Marina do Lugar de Baixo já foi assumido que aquela zona será renaturalizada e devolvida à população, procurando deixar ao serviço da população madeirense através de um processo de renaturalização. será feito com verbas do orçamento regional, não serão verbas comunitárias. No que diz respeito ao edifício da fábrica das moscas na Camacha, ele tem vindo a ser objeto de uma operação de regularização patrimonial, do ponto de vista urbanístico, quer no registro perdial, quer do ponto de vista fiscal, e em princípio, não é uma decisão tomada, em princípio nós iremos testar o mercado do ponto de vista de colocar o imóvel no mercado e devolvê-lo à economia, porque é de facto um imóvel que neste momento não está a ser rentabilizado do ponto de vista público e poderá eventualmente interessar à economia e é também uma das vertentes de abordagem da rentabilização do património regional, que é imóveis que não são estratégicos para fins públicos possam ser colocados no mercado. É uma das possibilidades para este imóvel, mas como disse, é uma decisão que ainda não está tomada. Uma novidade avançada pelo Secretário Regional das Finanças na reta final do debate que dominou os trabalhos parlamentares desta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira, Rogério Gouveia, que na sua intervenção inicial preferiu destacar o facto de a região estar já a trabalhar junto de outras regiões ultraperiféricas no futuro quadro comunitário 2028-2034. Ainda que pareça muito cedo estar-nos a debruçar sobre o período financeiro europeu pós-2027, quem acompanha estes assuntos sabe que é um momento certo para se posicionar. No próximo ano, a Comissão Europeia vai apresentar as propostas para o futuro quadro financeiro 2028-2034. Num exercício de posicionamento e numa lógica proactiva e não apenas reativa, de influenciar as propostas da Comissão Europeia na fase de elaboração das mesmas, o Governo Regional já se encontra em ação juntamente com as outras regiões ultraperiféricas. Para o futuro, apresentamos desde já um caderno de encargos que passa nomeadamente por um reforço das verbas do Fundo Coesão, dos Fundos da Agricultura e das Pescas, do POSEI, assim como reivindicamos a garantia de exceções em políticas europeias como a política fiscal, ambiental e ao nível dos auxílios do Estado. Continuamos também a reivindicar que se permite a utilização do Fundo Europeu dos assuntos marítimos, das pescas e da aquicultura para financiar a renovação da frota pesqueira e voltamos a insistir na criação de um POSEI Transportes, a plana da aplicação do mesmo modelo POSEI Agrícola como forma de compensar os custos adicionais resultantes do afestamento e da insularidade. Como o habitual, houve ronda de questões. Paulo Cafofo, líder do PS Madeira, lamentou que o Governo nunca tenha abandonado a estratégia de só fazer obra. Felizmente construíram-se infraestruturas que a Madeira necessitava e essa foi uma estratégia correta quando inicialmente recebemos os fundos europeus. O problema é que não saímos dessa estratégia de só fazemos obra. As obras são importantes, mas também as pessoas são. O Governo Regional tem sido eficiente em gastar muito, mas tem sido incompetente em gastar bem. Em resposta, Rogério Gouveia disse que Paulo Cafofo estava a negar uma evidência. Negar o desenvolvimento que foi feito nesta região nas últimas décadas não me parece correto nem honesto porque, como falou aí a obra, a obra não só física em termos de infraestrutura está à vista e ao serviço de todos, mas também houve óbvio social, houve melhoria das condições de vida, aumento nos níveis de rendimento, de escolaridade, nos cuidados de saúde, houve óbvora territorial em que aproximamos as populações numa ilha tão pequena, havia localidades que não comunicavam entre si e, portanto, se o deputado negar esta evidência, não me parece de todo que seja honesto. Seguiu-se a questão de Rafael Nunes. O deputado do Juntos pelo Povo levou alguns exemplos de fundos comunitários mal empregos na região. Construíram-se hospitais, e bem, unidades de estudo, e bem, mas não conseguiram inverter a realidade dos milhares de madeirenses que continuam a desesperar em listas de espera. Construíram estruturas portuárias, e bem, mas não garantiram as delegações marítimas. Usaram os apoios à agricultura, e bem, mas durante anos estes apoios que vinham da Europa não serviram para criar riqueza, serviram foi para pagar menos aos agricultores. E basta olhar para o exemplo da gespa, basta olhar para o exemplo da cana-do-açúcar. Ai de nós, ai dos produtores, se não fosse os fundos europeus. Sobre os apoios à agricultura, Rogério Gouveia discordou do que foi dito. Se há sectores que foram bastante beneficiados na canalização de fundos comunitários, é de facto o sector primário. Porque a agricultura que nós tínhamos na década de 70 e de 80 não tem nada a ver com a agricultura que temos nos dias de hoje. Temos agricultura moderna, agricultores que têm processos de produção absolutamente modernos, mecanizados, e com muita tecnologia já inserida. Agora há algo que nós nunca podemos desbater, que é a micro dimensão da nossa propriedade, e a dimensão do nosso território. Portanto, teremos sempre custos adicionais de produção, que é para isso que também as ferramentas de apoio à produção e aos transportes, e aos custos de produção, são fundamentais para esbater estes custos de contexto e de insularidade. Já Miguel Castro do Chega falou dos quase 7 milhões de euros do PRR entregues ao Atalaia Living Care para a criação de 75 camas de cuidados continuados. O deputado disse que o Atalaia não tem histórico nessa área e alegou uma troca de favores que favorece a filha de Miguel Albuquerque. No dia 19 de abril, o Governo Regional autorizou a adjudicação de 6 milhões e 750 mil euros em verbas do PRR a uma empresa chamada Atalaia Living Care. Sucede também que esta empresa tem como gestora a esposa de um senhor empresário conhecido da nossa praça que se chama Tony Saramago. Um homem que por via de outra operação paga ou pagava até há pouco tempo o valor mensal de 1.400 euros à filha do Presidente do Governo Regional uma senhora que vive no estrangeiro e que segundo a comunicação social nunca fez qualquer tipo de trabalho para a empresa da qual recebe ou recebia esta avença mensal generosa. Isto parece que há aqui um favor de um amigo a pagar um favor a outro amigo. Rogério Gouveia defendeu a total transparência de todos os projetos ligados ao PRR recusando falar do caso em específico. De facto, a execução do PRR tem como critérios rigor, transparência, legalidade e tem regulamentos e regras que têm que ser cumpridos. Eu não vou entrar aqui em exemplos de promenor porque não me parece que seja esse o caminho. O que lhe posso garantir, senhor deputado é que os procedimentos do PRR são todos colocados à concorrência. Dentro desses critérios e dos avisos e das regras que são colocadas a concurso qualquer entidade pode concorrer desde que os preencha. Os pagamentos são feitos apenas e só após a verificação dos objetivos serem ou não atingidos. E nesse contexto eu estou absolutamente convencido estou sossegado porque os fundos comunitários sempre foram instrumentos financeiros e compreendo-se porque e muito bem sempre foram muito escrutinados nomeadamente para as instâncias nacionais regionais mas também de âmbito europeu. E o PRR de todos tem sido aquele que tem tido um acompanhamento mais rigoroso e mais promenorizado. O Parlamento que discutiu hoje o relatório anual a região autónoma da Madeira na União Europeia 2023. O Grupo Sonai vai abrir o 17º supermercado continente na Madeira. Vai ser em São Vicente e o investimento ronda os 6 milhões de euros. O local escolhido será o mesmo onde o Grupo Sá em tempos pretendia construir uma superfície. Quem dá a novidade é José António Garceas Presidente da Autarquia Local. Tudo ok vão levantar a ciência e já vão começar a construir. Curiosamente é no mesmo sítio que o Sá tinha previsto fazer. É um sinal de desenvolvimento é um sinal de transmissão de confiança a grandes grupos financeiros que investem no Conselho de São Vicente. Portanto o Grupo Sonai não se lembrou agora de São Vicente para investir quase 6 milhões de euros ou volta de 6 milhões de euros sem do nada. Este devem ter feito lá os estudos de mercado e etc. Mas sobretudo pela confiança que o Conselho transmite no sentido de haver esse investimento. Depois é a administração da economia local é a questão de um serviço para as pessoas que as pessoas obviamente já esperavam. Há pequenos há pequenos supermercados mas a maior parte das pessoas até ir à Serra d'Água fazer as compras se me perguntarem ok mas a nível de supermercados qual é que é o mais prejudicado? O mais prejudicado até é o é o supermercado do grupo deles que é o da Serra d'Água portanto mas isso eles próprios é que devem ter feito esse estudos o que é falar é de facilitar as condições às pessoas de São Vicente nesta área portanto quando vão a grande superfície fazer as suas próprias compras e depois é a própria dinamização a vilha de São Vicente por exemplo é uma vilha morta a partir das 5 e meia essas horas que é quando toda a gente vai embora que o reservista vai embora a partir de agora pelo menos até ao fecho do supermercado vai haver movimento portanto vai dar outra vivacidade à própria vilha de São Vicente além de obviamente a criação dos postos de trabalho que nos prevêm ser mais de 60 pessoas que vão trabalhar a lei O supermercado que será construído num local que atualmente serve de parque de estacionamento o Autarca garante que não irá surgir um novo problema O problema de São Vicente não paga o estacionamento é a disciplina do estacionamento que é diferente nós temos ali um autossilho com 144 lugares pá como é óbvio o que tem é que houve um proprietário de um terreno que na sua boa vontade deixou aberto e as pessoas estacionavam gratuitamente muitos destes carros que agora estou aqui na rua e estou a olhar muitos destes carros estão aqui parados as pessoas não estão aqui na Vila de São Vicente param o carro aqui apanham-me boleia para o defeito ou para o Porto Neves ou para o Funchal porque aqui é gratuito portanto é uma questão de disciplina agora este terreno foi adquirido para fazer um investimento e que obviamente esse investimento vai ser feito portanto nós não perdemos estacionamento o que havia era uma boa vontade do proprietário que deixava aquele aberto porque se ele fechasse não havia estacionamento da mesma depois neste mesmo projeto eles vão deixar espaços públicos até porque pela questão do arruamento que atravessa os dois lotes de terreno a Câmara cedeu a eles e eles em troca cederam até mais espaço para domínio público e nesse espaço que eles deixam domínio público pode ser qualquer coisa pode ser um jardim pode ser inclusive pode ser estacionamento e isso nós vamos fazer vamos fazer estacionamento vamos colocar parquêntros até que depois também está a decorrer aqui vai decorrer já foi adjudicada até a obra da Frente Mar do Calhau que prolonga quase até à Vila de São Centro os estacionamentos ao longo do parque urbano e que também vão ser como parquêntros e aí nós vamos disciplinar e vamos já haver até porque também no Calhau sobretudo os funcionários para lá o carro o dia todo e deixa de haver lugares para os clientes como é óbvio O novo supermercado de São Vicente que será construído numa área que ronda os 3 mil metros quadrados ficará concluído até final deste ano No desporto Cristiano Ronaldo está a ponderar se permanece ou abandona a seleção portuguesa de futebol A revelação é do comentador desportivo Rui Santos dando conta de que a continuidade do Madeirense de Quinas ao Peito pode mesmo estar em causa Posso dizer aqui que não é certo que Cristiano Ronaldo vá continuar a jogar na seleção nacional Por decisão dele ele está neste momento a ponderar o que deve fazer e vai tentar ter uma conversa com o selecionador na seleção nacional Roberto Martínez porque entende que na saída deste campeonato da Europa muitas coisas também foram ditas em função daquilo que foi o desempenho dele e ele não está a certo que esteja a ser bem aproveitado na seleção nacional e portanto ele neste momento está a ponderar a hipótese de se afastar e portanto não entrar já na Liga das Nações que é a próxima competição como nós sabemos já de seguida daqui a dois meses vai haver Liga das Nações depois vamos ter a fase de qualificação para o campeonato do mundo e entretanto também vai haver como nós sabemos mais no final do ano eleições para a federação e na base dessa situação há digamos uma ponderação relativamente àquilo que foi o desempenho dele ele entende que do ponto de vista desportivo e nas lógicas daquilo que foram as escolhas de Roberto Martínez que eventualmente ele poderia ser mais bem aproveitado e portanto não levar com um cor de críticas que neste momento se abateram sobre ele relativamente ao facto de não ter marcado golos etc etc Ao que tudo indica Cristiano Ronaldo não está satisfeito com a tática de Roberto Martínez e da forma como o selecionador o colocou em campo Nós olhamos para aquilo que foi o desempenho da seleção nacional percebemos como é que a seleção nacional jogou e há uma diferença clara entre aquilo que é o desempenho de Cristiano Ronaldo na seleção nacional e aquilo que é por exemplo no clube onde joga o Alnasa no Alnasa ele tem mais liberdade para jogar e portanto menos fixado na grande área e ele tem a informação que eu tenho é que ele não está muito contente com a forma como está a ser utilizado na seleção nacional e portanto fixado na frente com pouca possibilidade pouca mobilidade e com pouco apoio também dos jogadores que jogam por trás dele e portanto se nós olharmos e se percebermos como é que Portugal joga ou que jogou o Rafael Leão muito sobre a linha os médios também não muito chegados à área o Bernardo Silva também muito longe da grande área em muitas situações e portanto desse ponto de vista ele entende que provavelmente algumas coisas que foram vistas neste campeonato da Europa têm a ver também com a forma como ele foi utilizado ou como não foi aproveitado duas coisas muito claras não é certo que Cristiano Ronaldo queira continuar a jogar na seleção nacional primeiro ponto essa decisão vai ser tomada em função de uma conversa que ele vai ter muito brevemente com o selecionador nacional para perceber exatamente o que é que o selecionador também pensa sobre estas matérias e se ele se sentirá confortável para continuar junto à seleção A seleção portuguesa que foi eliminada do Euro 2024 nos quartos de final diante a França que perdeu ontem contra a Espanha por 2-1 tornando-se na primeira seleção finalista do torneio os gauleiros até marcaram primeiro aos 8 minutos por Colomani mas a resposta dos nossos hermanos não tardou muito e ao minuto 21 Lamine Yamal com 16 anos o mais jovem jogador de sempre a marcar numa fase final viria a empatar o jogo para 4 minutos depois um autogolo de Condé colocar a França a perder por 2-1 resultado que se manteve até ao apito final hoje a seleção espanhola saberá se vai defrontar a Inglaterra ou os países baixos na final deste Campeonato da Europa de Futebol que está agendada para o próximo domingo às 8 da noite no Olímpico de Berlim nota de facho duas pessoas foram hoje esfaqueadas no Funchal o primeiro caso prende-se com um homem de 35 anos que foi agredido com recurso a uma arma branca esta madrugada esta madrugada pelas 4 da manhã na Rua das Fontes a vítima foi encaminhada para o Hospital Doutor Nelly Mendonça pelos bombeiros sapadores do Funchal o segundo caso envolveu um homem de 60 anos esfaqueado esta manhã junto ao autoférico do Funchal segundo o Diário de Notícias um outro indivíduo desferiu uma facada no braço da vítima com uma navalha e colocou-se depois em fuga num autocarro sem que o condutor tivesse dado por isso a Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência Música 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 Música